Subindo a serra, o mês de agosto é considerado o mês das pipas, porque venta bastante na nossa região. Lá em Petrópolis, o hábito de usar cerol tem causado transtornos e colocado vidas em risco. Confira na reportagem. Olhando para uma árvore enfeitada, sim, parece até Natal. Mas, na verdade, é agosto, o mês das pipas. A brincadeira é saudável desde que seja longe da rede elétrica. O que não é nada legal é usar o cerol, uma mistura de cola e vidro. Esse bichinho aqui sabe bem disso. O filhote de gavião quase perdeu uma das asas. Sobrevou uma área e ela vem de encontro com a linha de pipa e a gente sabe que o tipo de corte é de linha de pipa, com uma certeza bem alta. Linha de pipa com cerol. Linha de pipa com cerol. A gente estimula, quer soltar pipa, a gente sempre orienta, não usa cerol para não acontecer acidente com pessoas e nem com animais. De acordo com o veterinário, no mês de agosto, o número de aves vítimas das linhas cortantes aumenta consideravelmente. A gente tem recebido bastante animal, principalmente ave. Risco também para o ser humano. A linha chilena, um tipo ainda mais perigoso, é tão forte que pode cortar fios de alta tensão. Eles distribuem na tensão de 11 mil ou até 13 mil volts. Então, qualquer ocorrência, qualquer incidente dessa natureza pode ser realmente fatal. Se um cabo desses se rompe, cai próximo de uma pessoa, o que ela deve fazer? Ela deve, no primeiro momento, se afastar imediatamente e entrar em contato com a ampla. No ano passado, foram registradas na área de cobertura da concessionária ampla, 3.500 ocorrências de corte de energia causado por pipas com linha chilena ou cerol. Mais de 70% dessas ocorrências foram no período de férias escolares. Todas as crianças, adolescentes, têm que ser orientados, têm que ter um acompanhamento, porque, conforme a gente já comentou, qualquer ocorrência dessa pode ser realmente fatal. Isso é um absurdo usar cerol, né? A gente já sabe que isso é crime. Agora, só para tranquilizar, o gavião que você viu na reportagem já se recuperou e, em breve, vai ser devolvido à natureza. Mas poderia ter sido pior, né? E, em caso de emergência, por rompimento da rede elétrica, o telefone da concessionária ampla é o 0800 28 001 20, tá bom? Vem, vamos lá! Vem, vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti